Opa, e up, pessoal, beleza? Aqui o Sobazinho, hoje com mais um vídeo de Quadro Back aqui no canal E estamos com mais novidades, dessa vez vamos estar vendo aí todos os personagens da temporada 4, beleza? Tô aqui no canal do Mundo do Arbreste, deixando todos os créditos pra ele, beleza? O canal dele vai estar na descrição, passa lá, porque o cara é monstro nos vazamentos E tô aqui no vídeo dele, mostrando todos os personagens da temporada 4 e eu vou estar assistindo com vocês, beleza? Então já deixa o like, inscreva no canal, compartilha pro seu amigo, porque cara, cada personagem é insano Mano, sem relações, partiu ver aqui, moleque, vou diminuir o som dele aqui, ó E já temos o Alex, fi Varg Mord, nossa, olha essa skin, mano, que louco, cara Bonita, mano, gostei Caraca, que louco, velho Só skin de roleta, provavelmente, né, mano? Ah, não, tem algumas skin de pacote, eu acho Caraca, olha essa skin top, rosa Essa daqui que é do passe de batalha ou não, não lembro Sempre mais bonita, mano Curte esse estilo de skin, tá ligado? Vamos ver o próximo Essa daqui eu esqueci o nome, mas é do passe de batalha Caraca, que estranho, né, mano? Caraca, não gostei disso aí não, mano Estranho, estranho É do passe de batalha Morte conciliatória Sei lá que nome é esse Mais ou menos, não gostei muito não Mais um aí, daquelas skin de robô que eu esqueci o nome também Reaper, não é? Esse daqui é o Reaper? É, cara, da hora, da hora Mas é muito grande, né? É o Reaper Muito grande É meio que um relógio aqui da hora Bem feito isso daí, bem feito Parece que ele tá mais... Olha o rampo, moleque Vai vir hoje, hein, galera? Vai ter uma live esperando ele Não sei se eu vou comprar, beleza Só vai ser esperando por enquanto mesmo Daí se eu comprar Aí vai ser Comprando também Mas é top, cara Top Bombado, filho Vai ter o McLaren Acho que esse que é o nome Pô, se pisou, mas Da hora Parece que ele tá com a roupa do Michael Do GTA V, mano Fala aí pra mim quem jogou GTA V Fala que não parece A roupa do Michael John McLaren McClaren Caralho Essa skin já veio, não veio não? Ah, não É que A Activision meio que Reusou aquela skin feminina, hein Esqueci o nome daquela skin feminina Que veio com esse chapéu aí também Que meio que essa roupa Que da hora Gostei Essa daí É top, moleque Mas parece Eu prefiro aquela skin feminina Da hora Essa daqui eu usaria Usaria Mano, essa skin pra mim É a melhor do Paz e Batalha, filho Que louco, cara Muito bem feita, irmão Sila Dusty Caraca, velho Dá pra ver melhor agora, hein Uma das A melhor skin do Paz, filho Olha que da hora Na calça dela Volta, volta, volta Na calça dela tem uma Um desenho de uma caveira, filho Tá maluco Que louco, moleque Por enquanto Teve uma skin assim Só aquela lá do Paz e Batalha Que eu não curti muito, não Mas a de resto Caralho, moleque Caraca Olha essa skin, filho Ao mesmo tempo Que a estreia da hora Tá ligado White Doctor Digo morte Tá pega Rony Hagakure Tamanho do braço Do cara, filho Não, não gostei, não Não gostei, não Estranho, mano Feio não é Tá ligado Mas eu não Não curto muito, não Próxima E o sim Especial Airfare Simples Mas bonito Provavelmente Esse daqui vai ser de caixa Quase certeza Muita skin, mano Muita skin Ryan's Mariner Esse daqui é louco, moleque Isso eu compraria, cara A barba dele, filho Tá maluco Tá, pô Olha essa skin, mano Que skin feia Da desgrama Não, não gostei Essa daí, não Rose vir água Gostei essa daí, não Gostei essa daí, não Estranhona Estranhona Não, essa daí É top, moleque Olha a máscara do cara, filho Kruger De novo, Kruger, mano Tem bastante skin do Kruger Nessa temporada Krelger, né Sei lá como fala Tá, pô É outra do Kruger É a mesma skin Só que colocaram Pano na frente É a mesma skin Só colocaram Panezinha na cabeça do cara Ah, esse daqui É outro personagem Other É um novo personagem Se não me engano Não tem nenhuma skin Nesse cara, não, velho Essa daí Pra mim É uma das melhores skins Também Primeiro aquela skin Do Paz e Batalha Segundo essa daqui Que é do Battle Royale Beleza, você vai poder ganhar ela Chegando Não lembro qual rank Você tem que chegar lá No Battle Royale Pra estar ganhando Eu vou estar pegando Essa skin sem dúvidas Porque essa daqui merece Essa skin merece Tá maluco, moleque Muito linda, mano Seraph Precious Metal Black Gold Essa daí é do Paz e Batalha, né Eu esqueci o nome dela Curti, curti essa daí Essa daí vai ser aquela personagem Que os pro play vão utilizar, galera Pode ter certeza, filho Vai cair contra ela Você vai falar Ixi, já Esse cara vai dar trabalho Vanguard Ridgert's Ride Não gostei dessa máscara Mas é da hora a skin Os detalhes Muito bem detalhada Mas não gostei da máscara Muito estranha Mas é Nossa, é da hora os detalhes, hein, filho Da hora Artéria Lunar Mano, eu gostei dessa daqui, velho Só que as cores É meio Não gostei Curtir as cores, velho Mataray 2021 Essa daqui é do Essa daqui é do Campeonato, né, não Caraca, moleque Essa daqui Nossa Essa daí é muito Aí, ó O louco Anúncio, filho Anúncio não, moleque Sem dúvidas pegar essa daí É do campeonato 2021 MVP, olha lá Mano, da hora, velho Nossa, outra do campeonato Essa daí também é muito bom Isso, cara Dark, filho Mach 5 2021 Não, isso daí é da hora também Todas as skins do campeonato Tá muito bem feitas, mano Todas Essa daí é a skin do login Não curti Mas feia também não é, tá ligado American Bulldog Isso daqui é do login, beleza, mano 28º 28º Pro login aí Você vai ganhar ele Eita Não, esse daqui já veio, mano Não veio não Ou veio com outra skin dele Nômade Artzé Outra skin dele Não, essa daí é da hora Não vou mentir pra vocês É da hora Essa daqui é Não, não Pode pular Não gostei dessa daí, não Capitão, líder E líder Não, não gostei, não Não é feio, tá ligado Mas, sei lá É muito simples, mano Nossa Essa daí também Também não gostei, não Russell Merrick Iron Hunter Caraca Isso daqui parece o Do CS Goff Isso daí é da hora, mano Os terroristas, tá ligado Scout 2 Ô, louco Veio outro Scout, mano Nossa Isso daí é da hora, cara Caralho, mano Meio que platinaram o Scout, filho Steen and Dine Ah, essa daí é meio que Outras skins dos personagens padrão, né Velho Mark 1 Brushed Chrome Tango Black Gold Ó, outra skin Black Gold, mano Olha aí, ó Da hora isso daí, velho Da hora, da hora Mano, provavelmente não vou ter nenhum porcento dessas skins Mas A que eu mais gostei foi a do Paz e Batalha E a do Campeonato, cara São as duas skins que eu mais gostei Vou tá tentando pegar as duas Tentando, ó Do Paz e Batalha eu vou pegar Do Campeonato Vou tentar pegar, beleza Mas é isso Mas espero que você tenha gostado Todos os créditos Ao Muro da Bless, beleza O canal dele é na descrição E é isso Falou Fui, tamo junto Até o próximo vídeo É nóis